Olá, olá, meus amores, bem-vindos à La Cozina de Verita. Hoje nós vamos fazer um pão de molde low carb, muito fácil e rápido de fazer. Aqui estão os ingredientes que vamos precisar, mas eu vou deixar tudo anotado na caixa de descrição. Vamos precisar uma taza e meia de harina de almendras. Aqui tenho uma taza de harina de almendras e aqui tenho a meia de harina de almendras e harina de maní. Aqui eu la mezclei, porque minha harina de almendras estava se acabando. Uma cuchara sopera de harina de linaza. Vamos precisar uma cuchara sopera de harina de coco, uma cuchara sopera de vinagre de manzana, meia taza de água, polvo de hornear, uma cuchara sopera também, uma cuchara de café de goma xantana, duas cuchara de queso crema e semillas para a decoração. Vamos necessitar também uma licuadora e um molde que eu já tenho aqui. Um molde tamanho chico, por dizer. E vamos licuar tudo isso na licuadora. Primeiro vamos licuar os ingredientes líquidos e depois vamos mesclar com os secos. Meus amores, vamos necessitar de quatro huevos que havia me olvidado mencionar para vocês. Então, se agora eu vou abatir os huevos, vamos colocar aqui os huevos, um, dois, três, quatro, vamos agregar o água, o vinagre de manzana, e o creche, e vamos licuar muito bem, por uns dois minutos. Agora, em um bol, eu vou mesclar os ingredientes secos, que aqui eu tenho a harina de armêndria. Já vou mostrar para vocês. A harina de armêndria mesclada com a harina de mani, a harina de coco, e a harina de linassa. Vamos mesclar bem todas estas harinas. os líquidos que tenho a cá com os secos. E vamos mesclar muito bem. Meus amores, é muito fácil esse pancito, e queda espetacular. A goma xantana e o porvo de hornear estão aqui. Todavia, não nos mesclo. Já, vamos mesclar bem aqui. E agora, vou colocar o porvo de hornear. E vamos colocar a goma xantana. E vamos mesclar-lo bem. Fica até que na mescla, ela está já espessa, por causa da harina de coco. E agora, vai quedar mais espessa, por causa da goma xantana. Agora, eu vou colocar em um molde, e já regresso para mostrar para vocês. Meus amores, mira que lindo que do nosso pancito, echei uma mescla de semigna, horno a 180 grados, por 35 a 40 minutos. Quando estiver listo, regresso para mostrar para vocês. E aqui está o nosso pancito, me quedou 30 minutos. Mira, meus amores, quedou bem assadito. Mira, agora vou partir, para mostrar para vocês. Meus amores, aqui está o nosso pancito, mira que rico que quedou. Mira, mira que blandito, maravilhoso. Ustedes podem comer com partita, com goivito, podem cortar em rodajas, e colocar dentro de uma bolsa, e congelar. Até por um mês. Quedou espetacular. Para comer toda a semana. assim que este foi o vídeo de hoje, meus amores. Espero que lhes tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever ao canal, é gratis. Deixe manito arriba, ativa a campanita, para que lhes chegue todas as minhas recetas. Beijo, até rigante, e te vejo no próximo vídeo. Bye, bye. Tchau. 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 Tchau.